E chegamos a última casa, a última das 12 casas, o salão do grande mestre, onde está o mestre do santuário, o mestre Arliss, a gente não entra muito nisso, que, oh meu Deus, era o saga de gêmeos o tempo todo, oh meu Deus, você achou ruim o negócio dele ser o Arliss? Não é que é ruim, eu achei da hora, é que não foi surpresa, tá ligado, tio? No Cavaleiros, quando é pra gente ser surpreendido, a gente não é. É novela das nove, gente. Não, novela das nove, você fica surpreso com o Cavaleiros, não. O ponto é, o saga parece que eu gosto muito que o saga não é que ele quer dominar o mundo, ele quer proteger o mundo e acha que a tela não é capaz. Eu gosto disso, ele não é só tipo, ah, eu vou dominar tudo, foram assim, vocês, não, tipo, não, vocês são os bosta, eu vou salvar todo mundo. Não, vocês são umas crianças. É, tipo, ele fala, eu sou o único cara que tem mais de 20 anos aqui, eu vou comandar tudo. Eu gosto disso, eu acho, é espertinho, tá ligado? No anime, ele até fala, eu sou do mal, eu sou malegno, mas eu sou o único que pode salvar o mundo, vocês têm que ficar comigo. É, meio, é... Ele mete essa, é meio político, né? Quando o cara, não, quando o cara fala isso, você fala, pô, eu tenho conta disso. Podia ter matado menos gente? Porque a gente era criança na época, então, né? Mas eu gosto dele não ser, tipo, sabe, o Frieza, sabe, ah, eu quero conquistar tudo. Por quê? Ah, porque é legal. Porque eu quero. Porque eu sou ruim, né? Não, ele tem uma complexidade, podemos dizer até que ele tem uma dualidade, dualidade do personagem. Olha só. Isso é pro programa da semana que vem. Porque a gente lembra que depois, a última coisa da saga, que o Mu, ele explica, que fala, ah, o saga não é que ele era mal. Ele tinha as dupla personalidade, igualmente do bem e igualmente do mal. Ele é, tipo, o cara mais bonzinho de todos e o mais ruim de todos. E aquele choque deixava ele muito confuso. Inclusive, ele chora quando ele fica normal. Sim, é mó bonito, cara. Conhecendo como bipolar. Bipolar, é o bipolar extremo. O engraçado é que... Problema psicológico grave. Mas é, cara, se ele tivesse sido um psicólogo, ele não tinha acontecido na saga nenhuma. O engraçado é que ele tem dupla personalidade e tem um irmão gêmeo ainda. Que é do mal, né? Caio, Catarino. Três minutos, gente. Pessoas, depois a gente vai terminar as outras sagas. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Por favor, faça... A gente tá na final do Super Bowl. Sim, cara, né? Olha aí, velho. Vamos por ordem aqui. Vai, Raul, vocês vão indo cada um. Farem as suas considerações finais e deem seus recadinhos. Vai lá. Bom, agradecer aí o convite. Parabéns a vocês. Bom, hoje tem... Aliás, essa semana não tem papo nerd com elas, porque a gente tá arrumando as coisas pro Anime Friends, que essa semana ele vai pro Rio. Depois, semana que vem pra São Paulo, pra cinco palestras de papo nerd com elas, com convidados, inclusive... Bom Anime Friends. Caio, Catarino aí com a gente. Eu vou só em São Paulo, gente. Eu não vou... Apareça. É... Bom, é isso aí, gente. Obrigado por ter chamado. Estarei aí na semana que vem pra terminar aí as sagas. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tem mais três programas. A gente consegue, a gente consegue. Damos um jeito. Se não, a gente faz o terceiro. Justo. E a editora Crass vai estar também no Anime Friends, aqui em São Paulo. Então, dá uma passadinha lá no... Eu tô ligado que o Spy Kid vai estar na mesa 69 e eu ri demais. Exato. Melhor número. Porque eu tenho 12 anos de idade. Desculpa, gente. A vida é dessa. É isso aí. E é isso. Quero agradecer mais uma vez o convite de chamada aqui. Foi sensacional. Fala de Cavaleiros que marcou, não só a minha infância, mas acho que de todo mundo que tá aqui presente, que tá nos ouvindo. Sim, é bom. E na Zodiacon estaremos lá, como no Corredor dos Artistas, lá na área de fanzine, com uma exposição oficial de Cala Zodiacos, feita por nós. Show! Uma arte... Você está na Rádio Geek... Peraí, o Joey não falou, tadinho. Fala, Joey, rapidão. Fala, Joey, vai lá. Um segundo. Obrigado. Obrigado. Ah, também vou estar na Anime Friends. Porra! Dia 14, no debate das editoras, o seu mediador. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo... Programa C! Vagabond! Lupa, lindo! Ah, meu Deus, como você tá quente. Ah, meu Deus, como você tá quente.